Bom dia, bom dia, galera! 7 de setembro hoje Feriado E tamo aqui Tamo aqui na carreata, hein? Caminhãozado aqui Do Cabaneiro do Brasil Causando Causando na Azul de Bragação Paulista aqui, hein? Bora, bora, bora Puzinar, hein? Uma carreata imensa aqui Comemorando aí, ó Vamos que vamos, Bolsonaro, hein? Bolsonaro é o que liga Bora, bora Bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora, bora Carreata só tá começando, hein? É, galera, tamo aqui Tamo aqui na carreata aqui 7 de setembro Só começando, só começando o dia, hein? Muitos caminhão, hein? Com a bandeira Bandeirando o Brasil aí Vamos que vamos, hein? Olha que boa, Bolsonaro É, brincar só, hein? Vamos ver o que vai dar, hein? Vamos ver essa eleição aí Como é que vai ser Mas tamo aqui Tamo aqui acelerando o carrão aqui A carreata, todo mundo com a bandeira Todo mundo causando aqui, hein? 7 de setembro Feiradinho Bora que bora A filhinha Olha o tamanho da filhinha aqui, hein? E aqui tá mais ou menos Meio no final já, hein? Coloquei as cornetas direto Coloquei as cornetas direto, gente Buzina pra cá não Mas gasta um ar Você tá doido Um pouquinho tempo aí já Um pouquinho tempo aí já esgota o ar do tambor Aí fica sem freio Aí não dá não, meu jovem Aí não pode não Saiu do lago Ah, já passaram no lago Eu não sei ainda Aonde que o primeiro vai puxar fio aí Pra que lugar que vai puxar fio a mais Talvez vai parar no lago de novo Talvez, eu não sei Independente de qualquer coisa Tamo aqui Na carreata aí Olha que bora aquecer o dia, hein? Aquecer o dia Você viu o carrinho aí, moçando o dedo? Ah, ei, ei Ei, caralho O carrinho aí me mostrou no dedo O Ford O Ford caralho Deve ser PT, né? Ei, caralho Gente, eu não gosto nem de discutir sobre política Não gosto de discutir não, né? Mas Começou o caminhoneiro e os carretos de caminhão Mandava aí Turma lá no meio, né? E vamos que vamos E a barraca do João Louco É que sai ou não sai, né? Uma hora sai, né? Uma hora tem que sair As carretas tem ar, hein? Essa daí tem ar Porque o Muriçoquinha aqui Tá meio difícil o ar, viu? Pendurada a buzina mesmo, cara? Se pendurada a buzina mesmo, o ar esgota Vou mostrar pra vocês aqui, galera Ó, o ar aqui, ó É Vou mostrar meio de onde, ó Vou pendurada a buzina Ó Olha lá, secou o tambor Ei, caramba Secou o ar, acabou o ar É que o caminhão não tem maneco, né? Se tivesse maneco já ia travar as rodas, já, hein? Ah Mas nada pro restão, bora? Olha a buzina Já, já enche de novo Se o caminhãozinho aqui fosse só ar Já tinha travado as rodas, já, hein? Você tá doido? Não pode, não É que o garoto E aí, cara? A CIDADE NO BRASIL 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 E não é que vai dar Mas valeu a pena carregar Só olho, chique demais Bom ferro a todos aí